Jorge Castro! Qual que é o seu problema? Então, doutor, é que eu... Sabe, eu... Eu toquei. E quais são os seus sintomas? Eu sinto atração por homem, né, doutor? Homem, sabe? Homem. Homem, homem, homem. Que tipo de homem? Tipo todos. Todos, 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 todos. Mas eu prefiro os padrão Fifa. Aqueles mais musculosos, torneados, lindos, maravilhosos. O que tá acontecendo comigo? O senhor abra a boca, por favor. Diga... Ah... É... O senhor faça o seguinte, é... Passa ali no ambulatório, ok? Depois o senhor retorna aqui. Então... Gainololol e... Viadograma? Uhum. Maria! Mais um com viadagem. Você olha? Vai dando gainololol e eu já vou. Olhe bem pra mim. Nossa... Hum? O que você sente? Inveja. É... É grave, doutor. Fala. É... Eu tenho duas coisas pra te falar, tá? É... A primeira é que... Eu nunca consegui tratar nenhum caso de gayzice. E o seu caso não é diferente. E o senhor não tem tratamento. Ai, doutor. Que alívio. Nossa, que alívio. Que alívio. E a segunda? É... Bom... A segunda é que... É... Eu tô no meu horário de almoço. E... Você não quer almoçar comigo? Oh...